Olá pessoal, tudo bem? Várias pessoas vêm me pedindo, leia, grava uma pintura de um abacaxi e tal. Eu vou ser bem sincera, eu só pintei um abacaxi até hoje na minha vida e esse é o segundo. Como o tecido do acabamento tem abacaxizinho, então eu resolvi pintar um abacaxi e vou gravar para vocês. Confesso que não é fácil, eu acho muito difícil a casca principalmente, tá? É muito detalhado e tem que ser assim, ter um jogo de cintura para poder alcançar o objetivo de tentar pelo menos ficar parecido com um abacaxi, né? Antes de começar a gravar, pedi a opinião de algumas parceiras aí que eu tenho e daí de amizade da pintura e tal e eu sempre gosto de pedir uma opinião para elas e então resolvi gravar. Aqui, ó, o que eu fiz? O abacaxi é uma fruta levemente transparente, então eu raramente eu uso silk, mas hoje eu umedeci aqui, ó, a parte do do marfim aqui, a parte da polpa do abacaxi, eu usei o silk. Eu umedeci um pouco e preenchi com marfim. Já preenchi para adiantar para o vídeo não ficar muito cansativo e muito longo, certo? Então, eu umedeci só essa parte aqui de dentro e usei marfim para preencher. Adiantei a parte de cada abacaxi aqui e uma parte da coroa dela, dele, do abacaxi. Então, deixei três folhinhas aqui, duas aqui, que é a parte dessa daqui, né? E a outra banda do do abacaxi para poder fazer para vocês verem. Então, vamos lá. Preenchi aqui com marfim, vou usar várias cores até chegar no tom principalmente da casca, mas aqui dentro eu vou usar o amarelo canário e lembrando, tem o risco? Tem, porém é meio a mão livre, tá? Aqui, ó, ele tem o miolinho dele. Tô usando um pincel lixado, número 6. Apliquei a tinta, vou tirando o excesso no pincel e já vou esfumaçando, deixando aqui dentro mais branquinho, tá? Aí, continuo com o amarelo canário e eu vou fazer uma pequena sombra aqui ao meu redor do meu risco, ó. Eu vou pegando pouca tinta porque eu não quero que fique um negócio carregado. Aqui, ele tá redondinho, mas depois na hora de fazer a casca, a gente vai fazer essas curvinhas aqui, tá? Então, eu tô agora sombriando com o amarelo canário. Mais ou menos que é pra fazer a demarcação do que eu tô fazendo aqui. Aí, ele tem aquelas nervuras, né? Aqueles... Ó, eu apliquei, tipo, pinceladas, só assim, com uma descarga de tinta. Pra mim, mais ou menos, marcar onde eu quero fazer as nervuras dele. Aí, eu vou tirar o excesso do meu pincel e vou sombrear. Lembrando, ó, sempre no sentido... Se eu pus a tinta assim, eu não vou sombrear assim, tá? Sempre no sentido do desenho. Agora, com o ocre ouro... Deixa eu pegar a tinta aqui. Com o ocre ouro, eu vou fazer... Algumas... Algumas profundidades. Lembrando, ó, bem a mão livre, tá? Não tem um lugar específico. Pra ficar aparecendo... As nervuras do abacaxi. Tiro o excesso... Dessa tinta. Trabalhando o pincel de acordo com... Com o formato do desenho. Dei alguns pontinhos de ocre aqui também. Não é bem um círculo, ó. Dou uma leve sujadinha aqui. Pra ficar o miolinho dele. Certo? Agora... Com o amarelo ouro... Eu vou... Eu tô usando uma foto de referência ali no computador, tá, gente? De um desenho... De uma fotografia. Olha, eu vou tirar daqui e mostrar pra vocês, ó. Tá? É um desenho gráfico. Computadorizado. Pra mim tem uma base... De mais ou menos onde eu colocar cores. Agora com o amarelo ouro... Eu vou... Fazer aqui a borda dele. E já espalho. Lembrando bem... Questão de paciência, tá, gente? A pintura é... É uma questão de paciência. Se inscrevam aí no meu canal. Apertem o sininho. Cada vez que eu postar um vídeo... Ó, eu puxo pra dentro assim, ó. Com a sujeirinha do pincel. Então... Cada vez que eu postar um vídeo, daí... Vocês recebem a notificação no celular. Ok? Aí... Por enquanto eu vou deixar aqui assim... E vou preencher aqui, ó. Com o amarelo ouro. Porque eu quero um abacaxi madurinho. Eu sempre dou a dica de usar uma referência... Uma foto de referência. Que é legal. Então, eu vou preencher. Não se preocupe agora que vai tampar o risco. Porque é por isso que eu tô falando que é difícil. Porque daí... Depois, na hora de sombrear e dar formato nessa casca... Vai no... No mãozão livre mesmo. Quero sempre que puder tá fazendo aulas. Mite os aulas pra vocês. Compartilhem... Com as amigas. Nos grupos. Quem quiser compartilhar. Sei que tem bastante gente que tem grupos de... De... WhatsApp. Eu tinha... O meu e participado de alguns. Mas eu... De... De... Seguir todos os grupos. Uma questão pessoal. Aí eu deixo o risco deles aí... Disponível... Na descrição aí do vídeo. Vai... Vai tá... O link da minha página no Facebook. Aí eu já deixo a pintura pronta... Postada. E o risco lá pra vocês. Quem quiser... Procurar lá. Então... Preenchi. Amarelo ouro. Vou pegar mais tinta. Quando a gente começa a pintar... Parece que não vai sair nada, né? Mas sai. Agora... Agora eu vou pegar um pincel... Macio... Referência 421... Número 6. E vou... Fazer isso aqui, ó. Ó... Quina de tinta... E vou... Já começar... A trabalhar... A entrada da casca, ó. A mão livre, tá? Ó... Não tinha uma marcação pra mim fazer isso. Um... Um risco, no caso. Ó... Só pra mim... Saber mais ou menos onde eu colocar a sombra. Agora... Com o... Hum... Deixa eu ver o nome dessa cor... Que eu não lembro... Tijolo. Quem não tiver o tijolo... É... É... É uma das cores mais novas... Da... Da marca... É... Pode usar... Um... Caramelo... Até laranja. Vai ficar um abacaxi mais... Mais... Alaranjadinho. Eu vou vir aqui... Com o pincel... Macio... E fazer um... Um caminhozinho aqui, ó. Bem... Fininho, ó. Começo aqui... Já aproveito, ó... Dou algumas entradinhas... Pra fazer o formato da... Olha lá, ó... A mão livre mesmo. Por isso que eu falei que tem que ser a mão livre, ó. Ainda com... Com o... Com o... O tijolo... O abacaxi tem... Essas... Essas pontinhas dele... Não sei dizer o que que é isso... Que é... É a... Acidez dele. Ó... Vou fazer alguns... Totalmente a mão livre, ó. Ó... Eu olho lá na fotografia... Tiro o excesso... Agora... Com o branco... Eu vou iluminar... Com o pincel macio ainda... E vou... Depositar a tinta branca... Em pinceladas... Largas... Assim, ó... Aonde ficou os espaços... Mais claro... Certo? Aí, o que que eu faço? Eu lavo... Eu limpo meu pincel... Pincel... E espalho... E espalho... Esse branco... Pra não ficar... Marcado... A marca... Da pincelada... Só trabalhando mesmo, ó... Com a mão suave... Porém firme... Pra ter o... Alcançar... O objetivo aqui... Certo? Com o pincel zero... Vejam aqui, ó... Que tem alguns riscos mais... Mais forte... Então, eu vou... Contornar... Meio... Meio aleatório, assim, ó... Que é o que faz... É... Dá... A sensação de natural... Tá? Faço algumas nervuras... Então, o miolinho... É isso... Tá? Agora, vamos pra casca... A casca... Eu vou começar, então... Com o tijolo ainda... Lembrando que quem não tem o tijolo... Pode usar o... Cerâmica... Pode usar... Laranja... Pode usar... Caramelo... Aí... Eu vou... A mão livre, tá? Eu vou calcular agora aqui... Aonde é... A minha casca, ó... Como se fosse só uma demarcação agora, ó... Como se fosse um... Se eu estivesse riscando, ó... Até pra mim que faço pintura, gente... Não é fácil, não... Eu não acho fácil... Já dou uma... Uma escurecida aqui na borda... Aproveitando a sujeira desse pincel... Porque eu não quero... Um negócio muito carregado... E aí... Eu venho, ó... Fazendo... A casca... Certo? Com o pincel ainda... Só com a sujeira dele... Ó... Eu vou... Espalhar... Essa tinta... Sem... Sem carga, tá? Ó... Aí eu... Vou passando na tinta... E vou tirando... A sujeira no paninho... Porque daí ele já dá uma... Leve esfumaçada nessa... Tinta... Agora... Com... Deixa eu ver o nome desse... Esse é telha... O telha é um pouquinho mais escuro ainda, ó... Eu já começo a dar a profundidade... Opa... Muita tinta... Dessas... Desses gomos... Desses vão, ó... 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 Põe o pincel em pé, assim, ó... Bem levinho... E vou... Trabalhando a tinta... Só assim... Meio que riscado... Como se estivesse... Rabiscando um papel com uma caneta, ó... Não pega total... Tipo... Riscar e contornar... É como se estivesse mesmo rabiscando, ó... Tá? E a gente vai... Dando formato... Parece ainda que não vai sair nada... Mas vai, tá? É bem detalhado... É bem... Bem chatinho... Falar bem a verdade... Não é gostoso pintar estranho, não... Quando eu acho que tem muita tinta... Eu... Tiro... O excesso... Sem nada no pincel, ó... Aqui no chão eu fiz só uma sombra de cinza, tá? É... Cinza chumbo... Não pus sombra... Aqui também, ó... Só um pouquinho aqui e um pouquinho aqui atrás dele... Só... Agora... A gente vai pegar o marrom... Tá? E vamos fazer... Essa... Nervurinha aqui... Também... A mão livre... Pode usar um pincel... Achatadinha assim... Quanto pode pegar um pincel zero... Tá? Ó... Eu vou pegar... Um traço aqui... Um traço aqui, ó... E vou subir, ó... Bem... Bem a mão livre mesmo... Totalmente a mão livre, ó... Por isso que eu falo que é difícil de pintar... Quem não tem... Muita noção... De pintar... A mão livre... Vai se sentir dificuldade... Aqui eu vou tirar um pra fora, ó... E aí a gente vai fazer isso em todos, ó... Alguns eu vou... Pincel bem em pézinho, ó... Algum ponto fica mais escuro... Outros nem tanto... Veja que já vai criando o formato desse... Podendo usar, ó... Pra quem tem... Tiver dificuldade de trabalhar com o pincel macio, ó... Podendo usar um pincel... Zero... Só pra... Pra demarcar, ó... Só que daí o pincel zero... Depois você vai ter que tirar o excesso... Dessa tinta com o... Com o outro pincel... Macio ou lixado... Porque a intenção aqui não é... Não é... Sombriar essa tinta... É deixar assim, ó... Aparente... Meio riscado mesmo... Porque... Ó... Vou chegar bem perto a câmera, ó... Tá vendo, ó... É bem... Riscado mesmo... Bem... Depositado tinta, ó... Ó... Tá? Vamos continuar... Eu... Prefiro outro pincel... Não gosto muito do zero aqui, não... Deixa eu pegar meu pincel... E não tem bem uma regra básica... Ah, tem que ser assim... Tem que... Não... É... É bem... Um mais escuro... Um mais claro... Um meio estrela... Um... Né? Então... E ó... Seguindo o formato também do... Da casca do abacaxi, ó... Aqui eu ponho um pra fora, ó... Igual eu fiz aqui... Pra ficar bem mais realista... Agora... Com... A quininha do pincel ir branco... Eu vou dar... Pequenas... Luzes... Usando só a quina do pincel... Porque eu não quero... Entrar ali... No meio do meu marrom... Viu, gente? Com que é chato? Bem chatinho... Não gostou de pintar esse negócio, não... Mas nós pintamos... E a cliente gosta... Uns eu vou deixar um pouco mais claro... Não tem bem uma regra bem básica de seguir... Tá? Aí vai tomando forma, ó... Tá? Agora... Agora... Com o... Com a cor... Branca... No zerinho... Eu dou um... Faço uns contornos aqui... Na borda... Bem... Irregular, ó... Tá? Totalmente irregular... Com o pincel zero ainda e o areia... Eu vou... Fazer uma luz aqui, ó... Seguindo mais ou menos... Essas pontinhas aqui do abacaxi, ó... Da casca... Não é impossível não, tá, pessoal? É ruim, chato... Mas não é impossível de pintar ele, não... E nunca ninguém me ensinou, tá? É... Quem me conhece sabe que eu nunca fiz curso... Então... É bem... É... Questão de percepção numa fotografia... Estudar uma coisa aqui, outra ali... E... E meter a cara... Ó... Veja que já vai... Criando... Forma... E aí, ó... Pequenas pinceladinhas de... É... Tijolo... Algumas pinceladinhas brancas... Eu molho só a pontinha do pincel, ó... Zerinho, ó... E faço pinceladinhas, ó... E faço pinceladinhas, ó... Não precisa fazer em todos... Agora, com o pincel... Ou com... É... Pincel zero ainda... E... A tinta... Terra queimada... Eu vou... Eu vou... Demarcar melhor... A profundidade... Totalmente regular também, ó... Pra dar a profundidade da... 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 Ó... Tudo uma questão de... Paciência... Jogar tinta... Sem... Sem dó... Sem medo... Certo? Com o branco... Só tirei o excesso do meu pincel... Eu vou realçar... Alguns aqui, ó... Tá aí, pessoal... A casca do abacaxi... Vou ver se dá tempo... Antes que desligue o celular... Porque o meu celular tá com limite de trinta minutos... Só no... No vídeo... E vou terminar essa casca aqui, ó... Essa casca não... A folha... O abacaxi tá pronto, pessoal... Isso aí... Tô usando verde seco... Se desligar... Daí eu já... Deixo por finalizado... Pelo menos o abacaxi que eu queria... Mostrar... Eu consegui... Espero que tá podendo ajudar vocês... Tá bom, pessoal? Ó... Verde seco... Verde... Pinheiro... Pincelzinho macio... Acho que vai dar tempo, ó... Sombrio com verde pântano... Aqui já põe um verde pântano... Que eu quero uma... Mais escura... Porque tá bem pra trás... E aí... Eu ilumino com erva doce... E aí... Essa aqui eu quero um pouquinho mais escura mesmo... Eu vou... Fazer uma pontinha aqui pra aparecer... Bom, estamos quase em 30 minutos... Eu acho que dá tempo de eu finalizar essa pintura pra todo mundo ver... Vamos lá... Essa aqui, ó... Tem algumas pontas mais sequinhas... Então, eu peguei o amarelo ouro... Verde seco... Não lavo meu pincel, gente, ó... Uma cor na outra, ó... Verde pântano... É... Pinheiro... Opa... Uma tinta na outra... Verde pântano... Essa daqui eu quero mais escura... Até que ficou bem realista meu abacaxi, né gente? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar na minha página... Eu deixo sempre a descrição da minha página aí... O segredo é não ter medo da tinta e do pincel... Aí as bordinhas, ó... Ficou... Como se estivesse secando, ó... Dá uma assombreada aqui... Ilumino com... Erva doce... E ela tem uns espinhos, né? Aí os espinhos... Na parte... Ó... Só a quina do pincel... Deixa eu pegar uma cor um pouco mais escura... Que não tá nem aparecendo... Só com a quininha do pincel, ó... Aí eu sigo conforme vai escurecendo... Eu venho escurecendo também, ó... Aqui no amarelo... Pega um pouquinho de... De tijolo... Tá aí, pessoal... Deu tempo de fazer... O abacaxi pra vocês... Verem... Até o final... Aí eu só vou assinar... Prontinho... Prontinho...